O que me interna e no paraíso Preciso gente dar um tempo pro lar O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou? Que era assim, sorrisos plásticos Cumprindo seu papel, enfeitando o rosto de pé Nossa reta é ser tão simpático Mesmo que seja só pra convencer toda a plateia I wanna be away from you Quando essa bomba explodir I wanna be away from you Quando essa bomba explodir Há tantos vazios, olhares de gelor Tão descartáveis quanto cascas no chão Clans de estatura é uma melhor fachada Mas se ver foto não vê, coração não quero mais Fantástico ao redor, agindo sempre assim Só quando vou convencer T burn stressa é uma melhor fachada Sua prevenção é de água partilha I wanna be away from you Quando essa bomba explodir I wanna be away from you Quando essa bomba explodir Alguém me interne no paraíso Preciso urgente dar um tempo pular O dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi que inventou Que era assim Sorrento pástico Com o fim do papel Com o feitão do rosto de pé Essa roda é Sorrento pástico Descubre o pé Pra correr toda a ideia I wanna be away from here Quando essa bomba explode I wanna be away from here Quando essa bomba explode I wanna be away from here Quando essa bomba explode I wanna be away from here I wanna be away from here I wanna be away from here Tchau, tchau.